14 de julho, o título de hoje, oração. Leitura bíblica, Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18. Versículo chave, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jesus ensinou aos seus seguidores que lhes daria o que pedissem ao Pai em nome dele. Também disse que o Pai recompensaria quem orasse sozinho em seu quarto, em vez de alardear sua prece com voz alta em lugares públicos. Na leitura bíblica de hoje, Tiago ensina que os líderes das igrejas devem orar e derramar óleos sobre os enfermos para que estes sejam curados. Parecem receitas seguras para receber tudo o que querem, não é? Por que, então, na vida diária, é tão difícil ver isso acontecendo? Se olharmos melhor para cada um dos textos citados, descobrimos por quê. É necessário crer em Deus e ter fé de que Ele pode atender às orações, mas também é essencial buscar aquilo que glorifica a Deus. Para isso, é preciso submeter-se à vontade dEle e obedecer à risca as suas instruções. Elias, o exemplo marcante citado no texto, ilustra isso. Era obediente ao Senhor e orava com grande ousadia, pedindo aquilo que Deus lhe mostrara ser sua vontade. Igualmente, a confissão de nossos pecados, reconhecer que somos, por natureza, rebeldes a Deus e que precisamos do perdão dEle, está intimamente ligada à eficácia da oração. Pastores e líderes têm a tarefa de cuidar das pessoas, mas também podemos orar uns pelos outros, pois Deus ouve a súplica dos justos. Isso significa que Deus não presta atenção ao título da pessoa, mas à sua vida pura e íntegra. Assim, não são os eloquentes que obtêm respostas de oração, mas os que buscam a Deus em espírito e com fé. Qualquer pessoa pode orar e receber respostas de Deus. É talvez a atividade cristã mais democrática de todas. O Filho de Deus nunca precisa se aposentar, mesmo idoso ou acamado. Mesmo que não possa mais fazer missões em outros países ou trabalhar na igreja, sempre é possível servir a Deus sendo firme na fé, adorando e louvando a Deus por tudo o que Ele é e clamando e intercedendo pelo próximo. A oração é um exercício árduo que ensina humildade, submissão e dependência de Deus. Se você também quiser o presente diário, você pode entrar na nossa loja, loja.transmundial.org.br e adquirir o seu.